A história de Simeão e Levi, os filhos de Jacó com Lia. Quem foram Simeão e Levi e o porquê da vingança dele contra o povo de Siquem. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Dinah, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a filha da espada a Amor e a seu filho Siquem e tomaram de nada a casa de Siquem e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e os que na cidade e o que no campo haviam tomaram. E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, Tentes-me turbados, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra. Entram os cananeus e perezeus, sendo em pouco povo e inúmeros, a juntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, faria pois ele a nossa irmã como uma prostituta. Simeão e Levi não somente mataram homens da cidade, como também saquearam todos os bens da cidade e sequestraram as mulheres e as crianças. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu vos abençoei em nome do futuro.